Se vocês tentarem fazer o que vocês estão pretendendo fazer, eu vou derrubar o primeiro na sepultura. Ô Jair Bicinha Bolsonaro, descanse um pouco, é Deus tá mandando. O apóstolo Reginaldo Rolim, que tem sido uma voz de Deus na nação brasileira, entregando sonhos proféticos, revelações e visões que tem se cumprido dia após dia na nossa nação. Mais uma vez, o apóstolo em live entregou um recado do céu para o presidente Jair Bolsonaro. Deus avisou ao ex-presidente para que ele tome cuidado e descanse, pois o pacto que foi feito contra a sua vida foi renovado e Satanás está lutando de todas as formas para pará-lo. Confira este tremendo recado de Deus para a nação brasileira. Na live passada eu vi claramente algo. Olha pra mim aqui. Na live passada eu vi claramente algo. O Senhor dizia algo e mandava um recado. O Senhor dizia assim, Eu vou fazer, se vocês tentarem fazer o que vocês querem fazer. Escuta bem, eu vou fazer, o Senhor diz, se vocês tentarem fazer o que vocês estão pretendendo fazer, eu vou derrubar o primeiro na sepultura. Você está entendendo aí? A palavra é essa. Deus diz, Eu vou fazer, se vocês tentarem fazer o que vocês querem fazer, eu vou derrubar alguém na sepultura. E eram dois. Iam derrubar o primeiro um, depois o outro. Mas, pra isso, Deus ainda está de pé, ele não volta, se eles tentarem fazer o que eles vão fazer, o que eles querem fazer. O Brasil já se percebeu que nós estamos em uma guerra. Se eu fosse falar aqui, de todas as profecias que o Senhor me usou desde janeiro, somente desse ano, até agora, eu ia dar umas 22 grandes, eu ia falar dela. Jair Biccia Bolsonaro não era pra estar em pé. Jair Biccia Bolsonaro não era pra estar em pé. Jair Biccia Bolsonaro não era pra estar em pé. Eu vou dar um recado pra ele agora. Eu sei que eu sou pequeno, né? E ele não vai me ouvir. Ô, presidente, descanse-se um pouco, viu? É o recado de Deus. Ô, Jair Biccia Bolsonaro, descanse-se um pouco, Deus está mandando. Aliás, Deus não está mandando, não. Deus está te ordenando. Ordenando. Aqui eu não estou mandando. Que ele, pra mim, que carrega o Deus, é um homem normal. Escolhido por Deus. É escolhido, sim. Você sabe quem é Ciro, o rei? Ciro não conhecia Deus, era um cabra completamente ignorante, bruto, era tudo. Mas, o Senhor diz, Ciro, a quem eu tomo pela tua mão direito, o rei Ciro, para abater as nações diante de tua face. Deus não escolhe, vai escolher uma pessoa educadinha, com as palavras, não. Eu escolho quem ele quer. Eu quero dizer uma palavra pra este homem, que eu estou vendo agora aqui, gente. Eu estou vendo a escrita aqui na minha frente. O que é que você vê? Eu vejo uma escrita na minha frente. Os céus escrevendo. Diga pra ele que ele descanse. Diga pra ele que ele descanse. E que ele cuide da perna. Diga pra ele que ele descanse. E que ele cuide da perna dele. Jair Bicias Bolsonaro descansa. Por quê? Foi renovado um trabalho. Pesado. Ele tem oração, tem muita gente orando por ele. E Deus está mandando dizer uma coisa. Descansa, porque o trabalho foi renovado. Pesado. E eu vou dizer forte. Pra perder a perna. Pra perder a perna. Mas o senhor é forte, general de guerra, né? E não vai deixar, não, papai. Eu vou dizer uma coisa. A ordem de Deus pra Jair Bicias Bolsonaro é descansar. Ele precisa estar de pé. Para as dias que estão chegando aí, que não vai chegar o dia 16 de junho. Vai ser um pouco antes. Ele precisa estar de pé. Não brinque com coisas espirituais. Não brinquem. Vocês vão precisar ver ele hospitalizar de novo? Vão? Vocês irão precisar ver ele hospitalizar de novo? Ele não tá. Mas vocês vão precisar ver? Pra saber da veracidade do que eu tô dizendo aqui? O recado foi dado aqui a Jair Bicias Bolsonaro. Descansa. Tu precisa estar em pé para dias gloriosos. Tu precisa estar em pé para dias gloriosos. Tu precisa estar em pé para dias gloriosos. Jair Bicias Bolsonaro. Tu precisa estar em pé para dias gloriosos. Descansa. Talvez ele já até recebeu esse veredito de quem cuida dele. Sem ninguém saber. Mas eu sei. Deus soube, deve, acerto. O trabalho saiu do normal. Do natural. E entrou no sobrenatural de Deus. Por isso que é espiritual. Num reino, num campo físico, não tentaram destruir. Tentaram destruir, não conseguiram. No campo físico. No campo físico, tentaram destruir e não conseguiu. Desde a live passada, que eu tô dizendo. Levaram para o campo espiritual. Por isso que Deus veio aqui e diz. Não tentem fazer o que vocês pretendem fazer. Porque se vocês tentarem fazer. Olha bem a palavra que tá na minha boca. Eu vou desenhar, porque tem pessoas que distorcem, hein? Não tentam fazer o que vocês tentem fazer, que eu não sei quem é. Não tentem fazer, porque se vocês tentarem fazer, eu vou derrubar dois. Na sepultura. Derruba o primeiro, depois derruba o segundo, se não parar. Existe algo condicionado? Existe. Nação brasileira, escute. Estão brincando. Dançando. Cantando. Salmeteando. Tribuchando. Sobre. Querendo o fazer sobre a nação brasileira. Deus está. Revoltado. A palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não chego aqui pra dizer algo que não vai acontecer. Eu chego pra dizer algo que vai acontecer. Só essa coisa está condicionada. Pra Deus fazer, tem que botar em prática o que Deus diz que não faça. Eu não tenho nem dúvida que desse. Não tenho nem dúvida. Nem dúvida. Nós estamos vivendo momentos decisivos. E nós estamos vivendo momentos finais que não dá mais pra se empurrar pra barriga pra daqui a três meses. porque tanto um perde como o outro perde. Tanto o bem perde como o mal perde. Nem o bem quer perder espiritualmente porque eu vejo, nem o mal quer perder espiritualmente. Vai ter que... O reino espiritual é muito lindo. Chama-se estratégia de guerra. É no reino espiritual que se ganha as maiores batalhas e as maiores guerras. Você não consegue ganhar no reino físico se você não estiver bem arquitetado no reino espiritual. No reino físico não consegue, já emissou a Bolsonaro, derrubar. Passaram para o reino espiritual. E passaram com todas as cartas e pesado. Só que vai haver um brado de Deus sobre a face da terra. E vocês que estão aqui irão ouvir esse brado. Vai haver um brado de Deus sobre a face da terra. E vocês que estão aqui irão ouvir este brado. vocês irão ouvir este brado. Irão saber. Este foi o brado que Deus deu. Segundo a live do apóstolo Reginaldo Rolim. Profeta. Do dia 30 do 5 de 2024. Vocês irão ver o brado. Vocês irão ouvir o brado. E vocês irão perceber. E vocês irão entender. Este foi o brado. E devemos nós glorificarmos por este brado que Deus vai dar em território nacional brasileiro. Deus vai dar este brado. Deus soube, deve acelerar. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.